Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera, é isso aí. Hoje eu vou tirar dúvida de mais um inscrito do nosso canal, galera, o DJ Malote. O meu amigo perguntou se tem como deixar o seu logo em movimento no virtual DJ, galera, é isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, tem como deixar assim, galera, você vai utilizar o MP4, entendeu? Você vai colocar o seu logo em formato MP4. Olha aí, como o meu está aqui girando aqui, você pode ver aí o meu logo funcionando em MP4. Não precisa ser em JPEG, em PNG, você também pode colocar o seu logo em MP4. Olha aí que bacana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ, galera. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui com o nosso virtual DJ. aberto e eu vou mostrar para vocês aí, galera, como alterar essa logo aqui, ó, do nosso virtual DJ, estática, tá bom? Pelo logo em movimento, tá bom? Você vai ter que ter o teu arquivo editado em MP4. Funciona qualquer tipo de vídeo MP4, entendeu? Beleza, galera? Então vamos aqui agora, galera, rapidinho, que eu vou mostrar para vocês a pergunta do nosso amigo, tá bom, Malote. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui no nosso canal do DJ Cleverson Guaro. Eu já agradecer aos novos inscritos no canal, aí eu atingi uma meta de 4.610 inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal, beleza? Deixa eu mudar de lado aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês aqui a pergunta do nosso amigo. Então é isso aí, meus amigos DJs, olha aqui a pergunta do nosso amigo Malote, show de bola. Muito obrigado aí pela presença, meu querido. Olha aí, parabéns pelo seu trabalho, DJ. Pô, show de bola. Obrigado, cara. Poderia me dizer se tem como colocar um logo nos vídeos em movimento, ao invés do logo em formato de imagem JPEG ou PNG. Colocar um MP4, por exemplo. Tem sim, DJ? Vou mostrar para você que tem sim essa função aí, para nós deixar o vídeo em movimento. Tipo a sua vinhetinha em rotação lá, bem bacana. É lógico que você vai ter que ter já a sua vinheta editada em MP4, beleza? O formato que você fizer aí em MP4 vai funcionar bacana. Eu vou mostrar aí o exemplo para vocês, que eu tenho uma vinheta também aqui em movimento, e eu vou colocar aí no vídeo para mostrar para vocês, beleza, galera? Deixa aquele like bacana para o DJ, para nós trazer mais conteúdos do nosso Virtual DJ. Então, galera, vamos aqui agora novamente no nosso Virtual DJ. Pronto, galera, show de bola. Estamos aqui no nosso Virtual DJ. Deixa eu voltar para cá novamente. E aí, galera, estamos com alguns vídeos aqui já nos decks. E eu vou mostrar para vocês, galera. Deixa eu abrir aqui o nosso videozinho. Olha aí, que legal. Então, galera, aqui em cima, perceba aqui o logo está estático aí. O logo do Virtual DJ, beleza, galera? Ele vem assim, com essa logo. A gente pode colocar qualquer tipo de logo. Seu logo, tranquilo. Você está, você tem que estar com a versão do Virtual DJ Pro Infinity, beleza? Para fazer alteração de logo também tem essa DJs. Eu estou aqui com a minha versão aqui. Vamos aqui em cima aqui. Deixa eu fechar o videozinho novamente aqui rapidinho. Vamos aqui na nossa engrenagem, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Em opções. Antes disso, eu vou mostrar aqui a versão que eu estou aqui, tá bom? Que é na Build 6921 Pro Infinity. Bacana. Então, vamos aqui digitar logo, galera. Pronto, galera. A partir da hora, você já digitou o logo aqui. E aí, você vem nessa aba de vídeo aqui, desce mais um pouquinho, ó. Video Log Image. Então, você pode ver que já falou ali, ó. Video Log Image. Então, a gente pode vir aqui nessa setinha para baixo, galera. E aí sim, você vai na sua pasta. Onde que eu coloquei aqui foi Virtual DJ Sample. Documentos, Virtual DJ Sample. Eu, todos os meus logos, eu coloco aqui minhas vinhetas e meus logos, entendeu? Então, para mim, fica mais fácil encontrar por aqui. Por exemplo, eu tenho umas logos em MP4 aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. MP4 aqui, tá vendo? Olha aí, deixa eu abrir mais um pouquinho para vocês verem aqui, galera. Expandir aqui, pronto, ó. Ali, 75 MB, entendeu? O meu logo aqui. Então, também temos aqui, Windows Media Play. Ele também tem. Funciona normalmente qualquer tipo de arquivo aí que roda vídeo, tá bom? Você clica aqui no nosso logo. Só colocar abrir, galera. Pronto, pessoal. A partir de agora, você já está com o logo em movimento. Quer ver? Olha ali aqui, ó. Já está em movimento, galera. Como você pode ver aqui, ó. Agora, a velocidade, ele não altera, entendeu, galera? Você teria que editar a velocidade em um editor de imagem. Como eu gosto mais tranquilo, ó. Aí, fica bacana ali, ó. Como você pode ver, ó. Entendeu? Rotacionando bem tranquilo. Olha aí, que bacana. Eu deixo bem lento assim para dar um diferencial. Porque senão vai ficar muito rápido, não fica bacana. Então, eu deixo assim. Passando o nosso login ali, girando MP4, galera. Ou então, Windows Media Play, né? Bem legal, né, galera? Fica, né? O logo em movimento. Como você pode ver, dá para colocar assim. Um MP4. Aí, se você não quiser aqui, tipo largo aqui em cima, no topo, você pode mudar o lado esquerdo ali no cantinho, ó. Olha aí, inferior esquerda aqui, tá vendo? Que bacana. Bem simples fazer essas configurações, DJ. Olha aqui, ó. Vamos colocar no topo aqui. Left, pronto. Está lá no topo, lá esquerda. Eu não vou trazer aqui para baixo porque eu estou desse lado aqui, então não pega legal, beleza? Mas aí, já coloquei nas três posições aqui. E aí, você vê aí como que fica bacana. Deixa ali na esquerda. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui que está no largo. Ele está grande. Então, temos o médio aqui, ó. Ele vai ficar médio. Sobe mais um pouquinho, mas fica menorzinho um pouco. No telão, o médio é excelente. Ele fica muito boa a visualização. Aí, parece que está pequeno. Mas lá no seu telão, no data show, lá no evento, o médio fica excelente. Fica muito bom do que colocar um logo gigantesco, entendeu? Então, você deixa ali médio. No telão, fica bacana. Porque ele cresce, fica legal. Parece que é pequenininho, mas não é não, galera. Ele fica grande mesmo. Tá bom? Aí, fica ali. Ele fica... O meu eu deixei assim, tipo, parado um pouco. Olha lá. Ele fica parado um pouco. Daqui a pouco, uns 30 segundos depois, aí faz a rotação. Olha lá. Ele vai começar agora a rotacionar novamente. Entendeu? Olha lá. Pronto. Ele dá 30 segundos paradinho, estático. Mas depois eu deixei ele em movimento, algumas voltinhas ali. Depois ele para novamente, entendeu? É assim que eu deixo o meu logo lá. Bem discretinho no cantinho ali. Olha aí, meu Face e meu WhatsApp. Tá bom, galera? É isso aí. Bem bacana. Se você quiser entrar em contato com o DJ aí, no WhatsApp está aí. WhatsApp do DJ na tela. Tá certo, meus queridos? Olha aí, que bacana. Fica legal pra caramba. E aí, eu volto pra cá. Que eu deixo ele no canto direito, né? Em cima. Olha aí. Eu deixo o médio. E eu deixo aqui no topo direito. Beleza lá? Pronto. Topo direito ali, galera. Olha aí que bacana em cima aqui, ó. Fala a verdade. Bem legal, né? Tranquilinho. A música vai tocando e o seu logo está ali apresentando aí em movimento, galera. Muito bacana. Muito legal, né, DJ? Então é isso aí, meus amigos DJ. Espero ter tirado a dúvida do nosso amigo aí. Malote, beleza? Comenta aí, DJ. Também se você faz essa função aí no nosso virtual DJ. Se você vai usar o MP4 aí como vinheta aí padrão aí seu aí. Seu logotipo bacana aí. Sua imagem. Beleza? Gostaria de saber, DJ. Então se você gostou do vídeo de hoje, DJs, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas da nossa virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.